Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vlog do meu dia, hoje eu vou estar filmando a minha rotina da manhã e espero que vocês gostem, desde já já vou pedir para vocês ir deixando o like e se inscrever no canal quem não for inscrito agora eu vou estar arrumando a minha cama e depois eu vou estar tomando café, vou filmar para vocês E aí E aí Aqui agora eu vou estar preparando o meu café Aqui tem o iogurte caseiro Que é aquele que eu já fiz aqui no canal Vou até deixar aqui no cardzinho a receita pra vocês verem E vou estar agora misturando ele com o suco tangne de morango E aí 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 Eu vou estar comendo também E aí E aí E aí Amigo de milho E aí 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 Left your home in West L.A. I'm not excited So uninspired On my way to play the bae while you're alone This girl's a wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just want a touch like back when we were younger Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Tchau. 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 Misturei com um pouquinho de água, o ajado de limão, e agora vou jogar aqui no chão e vou estar passando o sequito, pra deixar banhar o sequito. Tchau. Vou estar colocando agora esse jogo de banheiro aqui, que eu comprei a minha comadre. Aqui eu comprei a minha comadre Aline, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, e eu estou apaixonada por ele, é a primeira vez que eu vou estar colocando no meu banheiro. Aqui está, gente, o banheirinho lavado. Com o meu joguinho de banheiro novinho, e eu estou apaixonada por ele. Peguei os papéis higiênicos e fiz aquilo que eu mostro pra vocês, né? Eu dobro e aperto na torneira e coloco assim que fica enfeitadinho. Banheirinho limpinho, coloquei uma toalha nova aqui. Coloquei outra toalha ali também. Coloquei aqui no vaso a pedrinha sanitária, que eu sempre coloco, e o banheiro está super cheiroso. Olha só o resultado que eu fico depois de lavar o banheiro. Agora eu vou estar descendo lá pra casa da minha mãe, e vou estar lavando roupa, pois eu lavo roupa lá na casa dela, que é onde fica a nossa máquina. E vou tentar filmar um pouquinho pra vocês também. E aí E aí E aí E aí Já estendi aqui algumas roupas, e aqui na corda, até aqui na frente também. Aqui estendi tudo. E com certeza vai secar super rápido, pois hoje está muito calor. Está dando um pouquinho de vento, como vocês podem ver a roupa lançando. E está muito calor. E foi esse o vídeo, gente. Hoje na parte da manhã, como vocês viram, arrumei a cama, depois eu preparei meu café, tomei café, aí depois eu fiz algumas anotações aqui de pedidos da Natura. Não filmei essa parte. Aí logo em seguida eu fui lavar o banheiro, estava precisando lavar por completo. E terminando do banheiro, eu passei um baninho na casa, passei o sequito também, e depois eu desci pra poder lavar a roupa. Filmei um pouquinho pra vocês, e filmei a roupa já na corda estendida. E agora já são meio dia, e eu vou estar finalizando o vlog, pois como eu falei com vocês, que é uma rotina da manhã. Já vou finalizar por aqui, e agora eu vou estar indo resolver agora o almoço, né? E espero que todos tenham gostado de passar a manhã comigo, e se gostarem já sabem, né? Deixem um like, e se inscrevam no canal quem não for inscrito. Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E me sigam em todas as minhas redes sociais, eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar ver vocês por lá também. E fiquem todos com Deus! Beijinhos!